Oh, yeah. How about Alô, Fevereiro? So, carnaval is about to start in Brazil. Carnaval tá começando no Brasil. É verão? And the song is called Hello, February, because it's summer and it's carnaval. Tamborinho avisou, cuidado, violão respondeu. Espera, cavaquinho atacou, dobrado. E o apico chegou, já era, veio o samba e bateu. Com o osso e a cuica gemeu de medo. O pandeiro dançou, que sorte, fazer samba não é brinquedo. Todo mês de fevereiro, morena, carnaval te espera. Quero te botar feitiço aí, morena, mas também puderá. Se ele pega no teu corpo, vai ter gente enlouquecida. Querendo entender a tua dança, querendo saber da tua vida. Querendo entender a tua dança, querendo saber da tua vida. Tamborinho avisou, cuidado, violão respondeu. Me espera, cavaquinho atacou. Dobrado que o apico chegou, já era, veio o samba e bateu. Com força que o apico chegou, já era, veio o samba e bateu. Que sorte, fazer samba não é brinquedo. Todo mês de fevereiro, morena, carnaval te espera. Quero te botar feitiço aí, morena, mas também puderá. Se ele pega no teu corpo, vai ter gente enlouquecida. Querendo entender a tua dança, querendo saber da tua vida. Querendo entender a tua dança, querendo saber da tua vida. Se ele pega no teu corpo, vai ter gente enlouquecida. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, 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 bom dia. Tamborinha avisou, violão respondeu, cavaquinho atacou, que o apico chegou. Da minha unha desceu, que a cuica germeu. O pandeiro dançou Fazer samba não é brinquedo Todo mês de fevereiro, morena Carnaval te espera Quer te botar, pedir sua morena Mas também pudera Se ele pega no seu corpo Vai ter gente loupecida Querendo entender a tua dança Querendo saber da tua vida Querendo entender a tua dança Querendo saber da tua vida Vai querendo entender a tua dança Querendo saber da tua vida Querendo entender a tua dança Querendo saber da tua vida Vai, 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 vai Obrigado.